Fala aí, urenses! Então, ué, ué, uera, sim, 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 sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ué de Angola. Hoje o vídeo é de... vocês já sabem, vídeo de Rieta aqui no canal. Vamos agora reagir a alguns vídeos engraçados aqui do continente africano, propriamente num país chamado Angola. Tem alguns vídeos aqui feitos por angolanos, tem outros que não, mas a base é essa que você viu pelo título do vídeo. Então vamos lá, a meta de like para os vídeos de Rieta é de 100. Se esse vídeo tiver mais de 100 likes, a gente continua a trazer vídeos engraçados. Caso ele tiver menos, a gente... para. É uma chantagem emocional que eu estou aqui a fazer. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações, mas o que? Ah, partilhe o vídeo no final do vídeo e vamos lá, já que a TBA não nos contrata, a gente vai continuar aqui no YouTube. Por isso, vão ter que nos induir, vão ter que se engasgar. Temos aqui o primeiro vídeo do Kelvin Rossano. Vamos lá ver do que é que se trata. Editor, um, dois, três, play. Temos uma criança, vai, daqui a pouco. Ele é pai grande. Todo mundo já passou por isso. Chamarem para lavar o prato. Eu odeio lavar louça. Eu acho que eu parei de lavar louça os 20 anos em casa. Eu lavo louça todos os anos em dia. Até aqui em casa eu não gosto de lavar louça. Eu moro sozinho. Eu não gosto de lavar louça. Eu não gosto de lavar louça. Eles falaram. Eles falaram. Chantagem. Não lavar louça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou gritar, mas não vou gritar. Eu vou gritar por quê? Olha a dama dele. Olha a dama dele. Ele apanhou com a boca na botiginha. Ele que falou que ele falou isso. Juro por Deus, não tive a intenção De te magoar, amor Como é que ele vai explicar esse mal? Eu sei que errei feio Meu Deus, Joel Granda cena, grande vídeo Muito obrigado por mandar os teus vídeos aqui Para esse WhatsApp que vai aparecer aqui 931-4639-24 Se você está fora de Angola É mais Mais 244-931-4639-24 Envie o seu vídeo engraçado Para esse número no WhatsApp Vamos lá para o próximo vídeo Que é Patsula Street Corner Filmes, presente o próximo Patsula É uma dança da África do Sul Já foi criada lá Vamos lá ver Patsula 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 A maior parte da dança É mesmo na parte Abaixo da cintura Abaixo dos seus pés O canal O canal Aueira também é cultura Não é só diversão Eu não sei se eu aguentaria fazer isso Eu acho que se esse vídeo tiver 200 likes Eu vou nas ruas de Luanda E faço essa dança do Patsula Aprendo com alguém que sabe fazer 200 likes 200 likes 100 likes continue com os vídeos 200 likes Dança Patsula De outro nível Vamos lá para o próximo vídeo Temos aqui um casal num carro O que é que vai acontecer? Então a ligar para ele Ela se atirou de um penhasco Porque a namorada atendeu o telefone dela Eu também faria a mesma coisa Vamos lá ser sincero Eu também faria a mesma coisa Eu não quero arranjar problema com a minha namorada E o meu telefone eu não confio Eu nem sei quem que mandou mensagem Vamos lá ver O próximo Um, dois, três Amor, hoje quero te ver Querem viver no amor Estou mostrado amor Como é que vai? É que eu quero tirar a virgida de hoje amor Meu Deus Olá O homem quando se trata de sexo A gente faz qualquer coisa A amiga pode viver lá no Zango 288 E você morar lá no centro da cidade Na ilha de Luanda O que é a distância abismal Mas se ela te confirma que hoje tem sexo Hoje vai rolar o chaca-chaca na bochaca A gente faz tudo E comparece E vamos finalizar hoje o vídeo com Savimbe Falando a verdade sobre o Guempelha Eu também sou um pouco revoltado Quando falo com estudantes Por exemplo Da Universidade do Ambo Quando falo com outros técnicos Angolanos Que vêm me ver na jamba E todos só demonstram frustração Dizemos por quê? Um engenheiro ganha X O doutor O meu doutor Pode me dar exemplo O que é que nós apanhamos? Ganhava um médico angolano E um médico cooperante Isso eu não posso aceitar Por que não fico então Fico mercenário ao trabalho dos cooperantes Eu não posso Isso eu não posso mesmo Quer dizer, na minha cabeça não entra Não entra mesmo, não entra Portanto, eu sei que haverá um campo Que é preciso cooperar com os americanos Haverá outro campo cooperar com os franceses Outro campo com os ingleses Felizmente não há um campo para cooperar com os russos Na situação presente Mas é preciso que o angolano seja o elemento central Aceitem Os estrangeiros aceitem-nos assim Façam-nos o favor Porque senão Nós ficamos assim a lutar por quê? Tanto tempo E estamos assim Os nossos ontem Foi ontem no Ambo Um engenheiro frustrado Eu sou engenheiro Fui formado assim, assim Eu ganho X Mas outro da mesma formação Que são cooperantes Ganham mais que eu Tenham regalias Tenham metade em dólares Mas um governo da UNITA Não vai aceitar Isso posso dizer francamente Não podemos fazer isso Não vamos lá ser sincero Até eu bato palma Eu não sei quando é que foi gravado esse vídeo Quando é que foi feito esse vídeo Mas eu não sei se o Savimbi também era Não Ele com certeza era um visionário Eu não sei se ele era vidente Porque ele previa o futuro Há muitos jovens licenciados São policlotas Falam mais três línguas diferentes Tem mesmo conhecimento E tudo mais Mas que não tem Experiência de trabalho Ou seja Como é que ele Ele estava a estudar Só da universidade Para o mercado de trabalho Mas o mercado de trabalho Não lhe aceita Porque ele não tem Experiência de trabalho Então é basicamente isso Savimbi Nós te matamos à toa Savimbi Desculpa-me lá Vão me desculpar Povo do Do MP lá Mas nós matamos O Savimbi O Savimbi era a solução Da Angola Tão saber Mas nós mesmo lhe matamos É pá Eu digo nós vocês Porque eu não sei se eu estava vivo Não sei se eu acho que Não Eu nasci Quando eu nasci Eu já encontrei a guerra Eu nasci em 94 Que os meus pais Moravam em Malães Tiveram que se mudar Para cá Para Luana Mas isso pode ser um tema Para um próximo vídeo Então É nóis E goê Ah Deixa o seu like Mais de 100 likes Continua com Com estes vídeos 200 likes Danço Pantula Aprendo a dançar Com Pantula Eu vou para a Ficada Sobre daqui a nada Então Muita coisa boa Vindo por aí É nóis E goê Ah